Revoltada com as ações da diretoria Alve Verde, a torcida do Coritiba decidiu comparecer em pequeno número. Foram apenas 2.200 pagantes no Couto Pereira. Mas mesmo sem o apoio do 12º jogador, o time da capital ainda conseguiu a vitória depois de um jejum de cinco jogos. O Cianorte teve a chance de sair na frente. O time do Noroeste teve um pênalti marcado a seu favor aos 38 do primeiro tempo, depois que o zagueiro do coxa, Léo Andrade, colocou a mão na bola. Mas na cobrança de Richarlison, o goleiro Wilson defendeu. E o gol do Coritiba saiu logo no primeiro minuto do segundo tempo em um escanteio. Júlio Rusch bateu e o goleiro João Gabriel socou a bola para o próprio gol. 1 a 0 Coritiba. E depois da façanha, o time Alve Verde teve a chance de ampliar. Mas Pablo e Ansassi perderam chances inacreditáveis. O grande nome do jogo foi o do goleiro Wilson, que além de ter pego o pênalti, ainda impediu o Leão do Vale de buscar o empate. Placar final, Coritiba 1, Cianorte 0. Apesar da vitória, o Coritiba deixou o campo sob as vaias da pequena torcida. Esta foi a primeira derrota do Cianorte no campeonato paranaense. O time vinha de uma sequência de empates e vitórias. Com o resultado do jogo, o Leão do Vale agora está em terceiro do Grupo A, atrás do Paraná e do Maringá. A equipe agora se prepara para o confronto em casa com o Foz do Iguaçu no dia 21, às 9h45 da noite. A equipe agora se prepara para o confronto em casa com o Foz do Iguaçu no dia 21, às 9h45 da noite. A equipe agora se prepara para o confronto em casa com o Foz do Iguaçu no dia 21, às 9h45 da noite. A equipe agora se prepara para o confronto em casa com o Foz do Iguaçu no dia 21, às 9h45 da noite.